Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao webinar de lançamento do e-book Programa de Cultura Comercial nas Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Eu sou a Natália Lima e hoje vamos ter uma tarde com muito conteúdo. O Comitê de Gestão de Pessoas da Abrap convida a todos para falar de um tema de grande destaque para o nosso segmento. Então aproveitem o momento e mandem suas dúvidas em nosso chat, se identificando com o nome e instituição. Gerar receita é sempre o grande desafio de toda empresa e sua equipe. E com o objetivo de reestruturar a estratégia de atuação de uma área comercial e valorizar todas as ações, até aquelas que por muitas vezes são subestimadas e consideradas pequenas tarefas, que o Comitê de Gestão de Pessoas da Abrap preparou o webinar de lançamento do e-book Programa de Cultura Comercial, voltado para pessoas, processos e produtos. Participem deste momento de troca e evolução. Aproveito o momento para agradecer antecipadamente todos os palestrantes que estão conosco nesta tarde. Para iniciarmos então, eu passo a palavra ao Dr. Luiz Ricardo, diretor-presidente da Abrap, para a abertura. Eu gostaria de cumprimentar a todos, é uma imensa satisfação. Primeiro, dentro desse evento, mais um evento marcante nosso. A Abrap vem aí permitindo que as pessoas possam conhecer, se capacitar. Eu acho que isso é fundamental nessa linha. Então, eu queria cumprimentar a todos e agradecer. Agradecer imensamente todo esse trabalho que está sendo feito. Parabenizar aqui meus colegas de painel. Parabenizar o Comitê de Gestão de Pessoas, aí na pessoa da Cláudia e na pessoa da Simone, coordenadora. Disseminando essa nova cultura comercial que o sistema tanto precisa. E aí, lançando já um e-book. Então, o fundamental é um e-book que traz informações práticas, dicas técnicas, orientações para as nossas entidades. Como é que essas entidades, em especial aquelas que estão trabalhando na implantação ou na análise de planos de família. Nós temos aqui agora uma diretriz. É o que eu citaria também de parabenizar a UniaBrap, aqui na pessoa do Brasiza. A UniaBrap vem fazendo um trabalho brilhante. A gente tem aí mais de 11 mil alunos passando pelos cursos da UniaBrap. 5 mil cursos à distância. 5 MBAs. Enfim, eu costumo sempre dizer que no nosso segmento não tem espaço para o amador. E a UniaBrap vem nesse processo de profissionalização. E aproveitando o lançamento do e-book, lança aqui um novo treinamento, uma nova trilha de conhecimento focada nessa cultura comercial. Eu acho que nesses novos tempos a gente precisa ensinar. É verdade, é isso. É ensinar através desses cursos, dessas trilhas, como instrumentalizar, no caso específico, essa cultura comercial. É preciso dizer também que o nosso segmento, ele precisa aprender a vender. Os novos tempos hoje que nós estamos vivenciando, tudo está mudando, a sociedade está mudando, os modelos das relações elaborais estão mudando. O jovem está aí, o nativo digital, todo apoderado. Então, a gente tem esse grande desafio de vender os nossos produtos, fazer chegar a nossa proteção ao maior número de pessoas e continuar esse processo de reinvenção. O sistema já vem trabalhando muito nisso e essa transformação toda nesse processo reinventivo passa por muito, por uso intensivo de tecnologia, mas pelas pessoas. As pessoas, nessa mudança tão necessária de mindset, precisam estar realmente, precisam ser ousadas. Eu acho que esse é o termo. Essa ousadia para uma nova previdência, uma previdência mais fácil, uma previdência flexível, uma previdência que o jovem faça a leitura fácil daquele produto. E a gente precisa entender, eu acho que além de entender, nós precisamos atender os novos tempos. Uma nova postura, como eu disse, um novo mundo que o nosso segmento, que lidava com um público diferente, um público com outro perfil, passa agora nesse processo de reinvenção a entender esse novo trabalhador, esse novo potencial participante. O sistema que eu preciso registrar é um momento virtuoso dele. É um momento ímpar em que a gente nota o crescimento dos planos família. Temos mais de 350 milhões de reservas nos planos família. Nasceu ontem. Outro dia a gente estava discutindo como é que a gente ia colocar de pé esse projeto, como é que a gente ia mudar o estatuto nosso da ABRAP. E deu certo. São 25 mil participantes. Em breve aí a gente vai ter 500 milhões, meio bilhão de reais em reservas dos nossos planos família. Os planos instituídos, que não param de crescer à luz e na estrutura dos planos família também. A previdência complementar do servidor público. Então, eu acho que todas essas oportunidades, esse momento ímpar do nosso segmento, em que a gente está discutindo harmonização de abertas e fechadas, e essa lei de harmonização que vem, que eu tenho dito, é um marco, contempla bandeiras antigas nossas e privilegia muito mais o segmento fechado do que um segmento aberto. Eu acho que nesse momento a gente precisa também destacar a resiliência do sistema, a solidez. Tivemos aí uma crise mundial, uma pandemia, um momento triste, preocupante, mas é fato que o sistema, com muita competência, com muito profissionalismo, com muita comunicação, superou e alcançou uma recuperação, no mínimo, fantástica. Revertemos um déficit de 50 bilhões em março. Fechamos 2020 com mais de 8 bilhões de superávit agregado. Esse é o sistema que entrega 70 bilhões de benefícios ao ano para mais de 900 mil pessoas. Esse é o segmento que acumulou 1 trilhão de reais, 14% do PIB, e não para de crescer. Aquela preocupação com a estagnação dos patrocinados ficou lá para trás. A gente conseguiu reverter. Eu acho que também nessa linha desse show que a gente deu, a gente precisa destacar o aproveitamento das janelas de oportunidade que passaram e a gente soube aproveitar. A reforma da Previdência foi uma delas. Tivemos envolvido nessa discussão uma reforma necessária, ainda que paramétrica profunda, e o Brasil tanto precisava de uma reforma à luz do desequilíbrio das contas públicas, do regime geral, mas as pessoas com essa comunicação, com esse marketing, a sociedade apoiou a reforma da Previdência, e por isso que ela foi aprovada tão rápido, uma conscientização muito grande da longevidade, da qualidade de vida, de um sistema sustentável. Mas as pessoas, por um outro lado, preocupadas que estão, sabem que vão ter que contribuir mais para o regime geral, vão trabalhar mais tempo. E a boa notícia é essa, vão viver mais, viver mais com menos. Como é que a gente vai fazer? Vamos fazer a Previdência complementar chegar ao maior número de pessoas e proteger para que as pessoas tenham dignidade naquele período da inatividade, para que as pessoas tenham saúde, para que as pessoas tenham lazer, para que as pessoas curtam aquele momento que todos nós aguardamos, nós aqui que participamos de um segmento tão vitorioso, um segmento sólido que, no meio de tanta crise, no meio de tanta discussão, está mais de 100% solvente. Essa estrutura e nessa linha de protagonismo, de referência, com autoridade que a gente vai discutir temas, como a reforma tributária, por exemplo, que está na pauta, uma tributação que precisa ser incentivada para quem quer poupar no longo prazo. A gente sempre diz, a gente não quer um benefício de uma isenção, a gente quer o benefício que nós temos, que nós construímos, que nós conquistamos desde 2004, que é o diferimento tributário. A tributação é recolhida na concessão do benefício, e nessa linha a gente sente que interlocutores do governo brasileiro, à luz das políticas públicas que vêm sendo, que vêm acompanhando o crescimento do nosso sistema, estão sensíveis. A gente tem conversado com inúmeros interlocutores, liderados pelo nosso ministro Paulo Guedes, que notaram o quanto a poupança de longo prazo no país é importante. Então, dando continuidade a essas políticas, a gente tem certeza que o relator da reforma tributária, no seu parecer, vai estar lá, continuando, prestigiando a nossa previdência complementar de longo prazo, a fechada. Também dentro dessas janelas de oportunidade, preciso falar da pandemia. Quando a gente fala da pandemia enquanto janela de oportunidade, pode ser algo antagônico até, mas é fato. As pessoas estão com medo. As pessoas querem proteger seus familiares. Cada um tem uma história nessa pandemia. Eu tenho a minha, de tristeza também. Mas, com a proteção que o sistema me dá, a gente vai buscar forças para, com muita solidariedade, com muito assistencialismo, poder aproveitar esse momento e oferecer proteção social às pessoas. Nesse momento em que essas conexões afetivas nunca tiveram tão sensíveis, tão fortes, onde o tabu da morte, de se falar da morte, foi quebrado, tem aí mais uma oportunidade da gente continuar exercendo esse protagonismo e buscar proteger o maior número de pessoas, porque nunca se poupou tanto nesse país. O Banco Central, com informações trazidas no final de 2020, aponta que o Brasil poupou mais de 164 bilhões em aportes líquidos nas cadernetas de poupança. Nunca se viu isso desde 1994. É verdade que esse incremento nessa poupança, nesses aportes líquidos que eu me refiro, não é uma poupança de longo prazo. É uma poupança do medo. E nessa linha dessa poupança do medo, que é constituída nessa dificuldade financeira, onde as pessoas estão mais do que nunca fazendo planejamento tributário, planejamento financeiro, mas estão poupando por medo. E nós temos o desafio de transformar essa poupança do medo numa poupança da esperança, numa poupança de longo prazo, mostrando que o nosso sistema pode aconselhar, pode orientar, pode proteger essas pessoas que estão nesse momento tão delicado da vida de cada um, nesse momento da pandemia. Nosso evento aqui vai abordar esse novo posicionamento na busca da superação desses grandes desafios, fortalecer essa cultura comercial, enaltecer o papel das lideranças nesse momento, a implantação de uma transformação digital que a gente está vivendo, é com um novo mercado, que eu já disse, com um novo trabalhador, do que eu também já me referi, desse nativo digital. Nós precisamos implementar uma cultura comercial, porque hoje não temos mais aquele trabalhador que passava pelo RH e já entrava num plano de previdência. Nós vamos ter que, como diz a Cláudia, nós vamos ter que agora ir para um oceano, nós vamos ter que não só identificar onde está esse nosso potencial participante, mas convencê-lo de que ele precisa de uma proteção adicional para ter qualidade de vida. E aí a mudança de mindset não tem jeito e tem que começar lá em cima, nas lideranças e contaminar, refletir para todos os demais colaboradores de cada uma das nossas entidades. é verdade que nós temos uma concorrência. E não me refiro às abertas ou a esse projeto de lei de harmonização que busca essa concorrência. Me refiro às fintechs, me refiro às prevtechs. Elas estão aí com plataformas, com a nova visão, e nós entramos nessa competição. Só que nós entregamos. Como eu me referi, 70 bilhões por ano para mais de 900 mil pessoas, num segmento que acumulou um trilhão de reais. Tem que respeitar esse segmento. E para alcançar outros trabalhadores, nós precisamos mudar aquela cultura daquele trabalhador mais antigo, que queria dar segurança, que queria lá um período no trabalho, uma cultura para atingir o novo, aquele que pensa diferente, aquele que fica dois, três anos no trabalhador e já quer procurar outro. Tudo é muito rápido. Ele sabe fazer com. E se não tiver ali bem destacado, o segmento oferece vantagens e incentivos para que ele renuncie a um consumo imediato e goze de um benefício futuro. E quanto mais ele renunciar, maior vai ser o benefício. Nós precisamos deixar bem claro quais são as vantagens que o nosso segmento traz. São muitas. E também dentro dessa visão dos novos tempos, de mudança de mindset, de mudança de cultura, nós precisamos investir muito em tecnologia. Nós temos uma deficiência tecnológica. Estamos trabalhando muito para superar isso. A Conecta está aí, trazendo alternativas, trazendo possibilidades de superação desse momento em que o uso intensivo de tecnologia nunca foi tão necessário e esse uso de tecnologia acompanhado dessa comunicação direta, desse profissionalismo, desse momento de capacitar pessoas, desse momento em que a gente quer os grandes profissionais do nosso lado, do momento em que o sistema se une, onde sabe suas dores, para criar um código de capacitação no ambiente nosso de autorregulação. Estamos fazendo isso agora. Isso mostra hoje o destaque que o nosso sistema tem, a importância que o nosso sistema tem. Esse protagonismo nós vamos exercer, nós vamos mantê-lo, porque nós vamos crescer muito mais. Esse sistema, nós vamos dobrar, triplicar esse patrimônio, esse número de participantes. Eu tenho convicção nesses novos tempos, uma cultura comercial, uma referência que é trazida por um e-book inédito e por uma trilha de conhecimento que aproveita esse momento e a Unia Abrap com uma visão incrível de vocês, da diretoria, da Ziza, Cláudia, Cota, enfim, Aliane, todos vocês possam aí cada vez mais dar esse destaque e à luz da certificação que o ECSS hoje pratica com mais de 8 mil profissionais, eu tenho certeza que esse sistema vai continuar no seu patamar máximo desse protagonismo, nessa parceria com o Estado brasileiro que já mostrou que o nosso sistema é referência e é solução com grande parte dos problemas sociais que o Brasil tem e também pelos problemas macroeconômicos. Parabéns a todos, era um momento muito especial esse comitê realmente que está fazendo barulho e que venham outros e-books. Obrigado mais uma vez, parabéns a todos e vamos assistir, vamos aprender, vamos ler esse e-book tão fundamental para nós. Obrigado a todos mais uma vez. Obrigado, doutor Luiz, com toda certeza um dos maiores incentivadores e propagadores do nosso sistema é o senhor e contar com a sua participação de grande valor para essa iniciativa, muito obrigada. Obrigado. Dando sequência na abertura do nosso webinar, convido o Luiz Paulo Braziza, diretor-presidente da Uniabrap. Obrigado, Natália, obrigada a todos os mais de 300 pessoas aqui inscritas nesse webinar, mas falar depois do doutor Luiz Ricardo é muito interessante para a gente, principalmente por causa das reflexões que são lá colocadas. É muito gostoso ouvir as pessoas com essa efusividade, essa vontade de crescer, essa vontade de colocar um sistema, essa vontade, principalmente que eu enxergo no doutor Luiz Ricardo é de amor ao próximo, porque o que nós deixamos aqui é um legado, o nosso legado é de amor ao próximo, o nosso legado é de uma aposentadoria, de um momento digno de vida. Então, isso realmente traz muitas reflexões, parabéns pelo trabalho da Abrap, parabéns pelo trabalho do Paulo Ricardo, do doutor Devanir, e é que nesse momento também, envolto em tudo isso que nós ouvimos, nós temos aí o nosso programa que está sendo lançado da Uniabrap. Então, a Uniabrap vem com a sua diretoria e eu gosto sempre de citar o doutor Cota, a doutora Eliane, a doutora Jorandira, a doutora Cláudia, que está aqui conosco, fazendo um grande trabalho. São praticamente seis anos de Uniabrap, onde nós temos aí praticamente 635 cursos colocados, 16 mil participações. Se a gente for colocar em números grandes, 16 mil participações, quer dizer que quase todo o sistema de previdência complementar que nós temos já passou, de alguma forma, pelos cursos, já foi renovado, já cresceu no entendimento da previdência complementar. Sete turmas de NDAs colocadas, um sonho colocado lá fora, lá atrás, desculpa, e nós colocamos isso para trabalhar e hoje temos sete turmas e que sai um mestrado em previdência complementar nos próximos anos. Sete mil inscrições nos cursos EAD, cento e tantos projetos em company, tudo isso. E agora, para esse ano de 2021, ao longo do ano, aquele ano que a gente pensava de tantas tribulações, tantos questionamentos trazidos pelo Covid-19 e como atingir esse público, um momento de reinvenção e de trabalhos novos na Unia Braff, nós já colocamos nesse momento duas turmas de MBAs que pegaram o Brasil inteiro, pessoas do Brasil inteiro e com fila de espera para próximas turmas. São 17 novos cursos que estão sendo colocados em prática esse ano. A realização que nós tivemos de mesa redonda, com as questões dos normativos por mais de 600 participantes, mais de 90 cursos realizados em company. Então, o Unia Braff tem vindo, tem mostrado o seu trabalho, tem colocado o que a gente precisa dessa renovação. E, nesse momento, a gente fala desse e-book. Quando se fala em livro, quando se fala em e-book, para mim, vem aquela questão do conhecimento. E eu acho que isso, o grande trabalho que nós estamos fazendo nesse momento com a doutora Cláudia, o José Onil, a doutora Rosângela, é não só trazer o conhecimento, mas o prazer de passar o conhecimento. E hoje, o conhecimento e o desenvolvimento de uma entidade de previdência comunitária passa por um plano família. É o grande futuro que nós temos. e nessa linha de plano família, nós precisamos ter o conhecimento necessário que essa trilha traz, que é de cultura comercial. É aquele plus que a gente precisa. É agregar, é tentar desenvolver, é tentar crescer, é tentar trazer gente para o sistema, visão nova para o sistema, pontos ASG, por exemplo, nós estamos falando dos investimentos que vai fazer parte dessas novas gerações e precisamos estar atentos na forma de se comunicar a elas. Tudo isso está passando por essa nova trilha do conhecimento. É um grande abre-alas, é uma grande porta que se abre dentro da Uniabrat e que se coloca agora para todos e todas do sistema. Então, eu gostaria de parabenizar esse grupo de trabalho, realmente. Não é uma coisa fácil. Tudo isso que é feito muitas vezes é depois do horário, é naqueles finais de semana que teriam que ser desenvolvidos muitas vezes com a família, mas que a pessoa se coloca por aquela questão do bem ao próximo, do verdadeiro amor ao próximo. Então, eu parabenizo vocês pelo trabalho, agradeço a presença de todos os que estão aqui nesse webinar e eu passo a palavra então para a Natália para a gente fazer a assistência e muito obrigado novamente a todos. Obrigada, doutor Braziza. A Uniabrat com toda certeza contribui muito para o desenvolvimento do nosso sistema e isso com certeza é um reflexo de uma excelente gestão. Muito obrigada. Finalizando a nossa abertura, convido a doutora Cláudia Trindade, que é diretora executiva e responsável pela área de gestão de pessoas. Obrigada, Natália. Boa tarde a todos. Saudar aqui nosso presidente Abrapp e Luiz Ricardo, como o Braziza já disse, incansável na luta pela previdência complementar no país, conduz brilhantemente os trabalhos que a Abrapp desenvolve, tem lá como seu braço direito o doutor Devanir, mas Luiz, se não fosse você engajado do jeito que você é, corajoso do jeito que você é e como você disse, às vezes chego até a ser chato quando eu quero alguma coisa, a resiliência que você tem faz com que a gente esteja muito bem conduzido aí no nosso sistema. Estamos crescendo graças a tudo isso. Braziza também que conduz tão bem a UniaBrap, meu reitor, o reitor da nossa universidade, trabalho lá junto com ele, sei também o quanto é dedicado à nossa causa. E quero também parabenizar aqui a todo o comitê de gestão de pessoas que desde o ano passado vem desenvolvendo esse trabalho da cultura comercial. Nós nos inspiramos no planejamento estratégico da Abrap, muito bem conduzido lá, que nós fizemos no início dessa gestão, no nome da Simone Castelão, que é a coordenadora do nosso comitê, e também no nome do Zionil, que coordenou o nosso subgrupo que tratou, que estamos tratando, porque é um trabalho que ainda não está concluído, da cultura comercial. Depois, eu não vou falar da muito spoiler não, porque o Zionil depois vai mostrar o nosso e-book, e lá dentro tem muita coisa legal. Só queria comentar assim que, inspirando também no que o Luiz falou, essa questão dessa mudança de mindset para a cultura comercial. Quando a gente fala lá de transformação digital, muita gente começa a pensar assim, puxa, chama lá o gerente de TI que nós temos que fazer um sistema novo, tem que comprar um computador, uma máquina, fazer alguma coisa. E, na verdade, a transformação digital, ela não está lá na ferramenta que a TI vai nos trazer, e está sim dentro da cabeça da gente, na cultura que a empresa toda tem que ter para essa transformação, para esse novo mundo digital. Falar em transformação digital também não é sair digitalizando e jogando papel fora e guardando dentro da máquina. é a maneira da gente ver os nossos processos e as nossas entidades com um olhar digital, que é o olhar que, como o Luiz sempre fala, que essa nova geração dos milênios busca em nós. E, como todos nós que somos nossas entidades fechadas aí de previdência complementar, somos entidades de excelência que sabemos fazer como ninguém previdência complementar, nós também precisamos nos preparar para essa nova era. Então, assim como a transformação digital, a mudança de mindset para uma cultura comercial não passa por ter uma equipe de vendas e passa, sim, em a gente ter um mindset comercial desde lá do meu conselheiro até o meu pessoal da linha de frente, da minha equipe de vendas. Se todos nós não estivermos preparados para esse mindset, engajados com esse novo conceito, nós não vamos crescer nesse novo mundo, nesse novo mundo dos planos família, dos planos instituídos. E para que a gente está buscando tudo isso? Bom, primeiro porque a gente quer vender, a gente quer aumentar a receita, a gente quer crescer. Mas lá no fundo, o que a gente quer mesmo é cumprir o nosso propósito. que é cuidar das pessoas, trazer bem-estar e qualidade de vida para as pessoas na vida toda e na sua velhice. Então, nós queremos expandir esse universo de participantes que antes a gente ia buscar lá só na empresa patrocinadora, para a família também de todos esses participantes, para os planos instituídos de classes. e para isso a gente tem que saber vender e saber vender para este novo público digital que está aí. Então, rapidamente, era isso que eu queria dizer, que eu quero devolver para a Natália, para ela passar para os nossos palestrantes e o Nil e Rosângela que estão aqui conosco, porque na verdade são eles que vão mostrar para nós o âmago da questão, aquilo aonde a gente quer chegar que é numa cultura comercial. Então, obrigada, agradeço aí a presença dos mais de 300 inscritos, parabenizo mais uma vez o Comitê de Gestão de Pessoas e devolvo para você, Natália. Obrigada, Luiz, obrigado, Luiz Paulo, por vocês estarem aqui conosco. Muito obrigada, doutora Cláudia, obrigada pelas palavras que contam certeza ter projetos tão bem elaborados parte de um trabalho coletivo de grande empenho e sabemos da sua importância na liderança da área de gestão de pessoas. Muito obrigada. E apenas para reforçar para o público que nos assiste que a doutora Cláudia também vai moderar as perguntas para os palestrantes no final das apresentações. Então, aproveitem para enviar perguntas aqui no nosso chat. Iniciando agora as apresentações do nosso webinar, convido o Zionil Barcelos que é o representante do projeto para realizar essa apresentação. Zionil, fique à vontade. Muito obrigado, Natália, todos me ouvem bem? Ok, bacana. Então, agradeço as precisas e sábias introduções, principalmente do nosso presidente, o presidente Luiz Ricardo, uma pessoa que passa esse engajamento, essa preocupação com o sistema de previdência e tem uma coisa bonita por trás de tudo, que é o amor ao próximo, é desejar que na melhor idade a pessoa tenha qualidade de vida, tenha ali essa segurança para dias melhores mais à frente. muito importante essa visão e muito nobre. Parabéns, Luiz Ricardo. O Braziza, o diretor-presidente da Unia Brapo, tem dado total apoio às ações e aos devaneios do nosso comitê, a gente tem apresentado projetos e tem tido todo o apoio, a gente agradece muito, todos os profissionais envolvidos, sensacional, temos tido muito bons resultados, sobretudo por conta desse apoio que temos tido, volta e meia de troca, faz contato com vários profissionais, a Roberto, o Andrés e outras pessoas mais, então estamos sempre ali em contato e absorvendo essa fonte. E, não posso deixar de comentar aqui sobre a Cláudia Trindade que com a sua liderança tem feito a diferença, ela nesses últimos nessa sua gestão aí como diretora responsável pelo comitê, tem feito toda a diferença, ela tem sido presente e atuante e com uma característica que todo líder deve ter, que é empoderar as pessoas, que é delegar, ela vamos que vamos e vamos na frente e você faz isso, você faz aquilo, ela delega e com isso ela põe um monte de gente para trabalhar para ela, é sensacional, sensacional. sucesso garantido, muito parabéns, Cláudio. Pois bem, a Rosângela na sequência já fizemos um trabalho junto, e também vai poder apresentar, também deu excelentes contribuições e com certeza ainda vai dar mais, mas não vou antecipar aí que a Rosângela na sequência vai fazer o comentário. Agora a minha apresentação, Aline, por favor, vamos lá. pessoal, antes de mais nada, eu agradeço a honra de apresentar aqui o e-book finalizado, na verdade é o seguinte, desde setembro do ano passado já existia um protótipo e a gente está sempre mudando, mudando, a gente marcou uma data e falou assim, vamos inaugurar, vamos lançar, porque cada dia a gente acrescenta alguma coisa. então agradeço a honra de apresentar, é um enorme privilégio. Ok, próximo slide, programa, programa de cultura comercial, a gente, o porquê do início disso tudo, em 2020 a Abraba lançou o seu planejamento estratégico e nesse planejamento estratégico estava lá muito bem definido que era difundir e apoiar a construção da cultura comercial nas EFPC e qualificar os profissionais nesse mindset. Então, isso está no planejamento estratégico, inclusive no e-book tem mais outros dobramentos do programa de cultura, então a nossa pedra fundamental, o nosso início, a nossa gênese é o planejamento estratégico 2020 da Abraba. Na sequência, um estudo que também nos ajudou bastante foi uma pesquisa dos planos família que aconteceu em 2020. Vale ressaltar que agora, ou melhor, amanhã vai ter o lançamento, um webinar da Comissão Leste de Estratégia e Criação de Valor que vai apresentar os resultados de uma outra pesquisa agora realizada em 2021, sobre o mesmo tema. Os planos família foram objeto dessa pesquisa. E naquela época, no e-book tem mais informações, mas o mais importante, foram 98 empresas que participaram dessa pesquisa. Dessas 98 empresas, 73% delas possuíam, estavam viabilizando ou pretendiam ter um plano família. então, a maioria disparada era de interesse, as entidades pesquisadas tinham interesse no assunto planos família. Então, a gente, não só pelo nosso planejamento estratégico, mas por essa pesquisa, a gente vê do interesse das entidades no assunto cultura comercial, no assunto planos família, planos associativos, planos setoriais. Próximo! Esse projeto nosso, de cultura comercial, ele começa ali no planejamento estratégico, mas também ele tem algumas outras ações que estão em total sinergia. Vai ser, agora em agosto, serão abertas as inscrições para pesquisa, para o projeto de engajamento profissional. Atenção, não é pesquisa de clima, é engajamento profissional. Para o pessoal do RHI, tem uma diferença tendo, é o engajamento profissional dos profissionais dentro da sua corporação, as empresas que se inscreverem participarão da pesquisa e a gente vai ter aí essa pesquisa a partir agora de agosto. A pesquisa salarial, que deveria ter acontecido em 2020, por conta da pandemia, não aconteceu, está sendo viabilizada, acontecerá agora em 2022. Tem também o projeto de competência certificação em CSS, que é a matriz de competência, qualificação técnica e comportamental que vai acontecer agora nesse segundo semestre. Então, não só por conta do planejamento, mas outras ações aí vão estar em total sinergia com esse assunto cultura comercial. Próximo slide. Para a gente começar o trabalho, a gente, digamos, tínhamos diversas alternativas. A gente se inspirou nos três pilares, pessoas, processos, produtos, para poder fundamentar, estruturar o nosso ebook, o nosso projeto. Produtos são importantes, cada um tem o seu diferencial, você pega o seu produto na prateleira e ele vai ter os seus diferenciais competitivos ou não, interessantes ou não. Os processos vão suportar ali toda a cadeia desse produto, toda a cadeia de vida do produto, seja do início até o final. Tanto produto quanto processo são importantíssimos para o sucesso de qualquer trabalho, qualquer demanda. Mas, por trás de tudo, temos as pessoas e é esse o comitê de pessoas vai focar, vai trabalhar com mais foco no pilar pessoas. Então, a gente vai abordar um pouquinho sobre, no ebook, tem alguma coisa sobre produtos, processos, mas a nossa grande contribuição será no pilar pessoas. Próximo. A Cláudia Trindade já foi citada pelo nosso, pelo diretor-presidente, Luiz Ricardo, também já comentou aí, em outras oportunidades, foi uma fala muito pertinente que tem sido inspiração para nós. Faz questão de reproduzir aqui a fala dela. Quando tínhamos apenas planos patrocinados, nós pescávamos dentro do aquário. Com os planos família, a pescaria começou a se ampliar para parentes dos participantes. Queremos crescer a cultura comercial para começar a pescar no oceano que é desconhecido. Na empresa onde eu trabalhava, a gente falava um mar, mar aberto, um mar aberto, um oceano de possibilidades. Pois bem, próximo, a partir desse novo cenário, essas palavras que antes não faziam parte do vocabulário das entidades, agora farão, sim, parte diária. E seja na área de venda, seja no RH, seja lá na atuária, seja na área de seguridade, em todas as áreas. A gente vai ver essas palavras. Nós vamos falar de vendas, nós vamos falar de clientes, vamos começar a chamar os participantes de clientes, os assistidos de clientes, fidelização, que é aquele encantamento do cliente, metas, vão ter aí metas de venda, sim, de prospecção, de carteiras, satisfação do cliente será importantíssima. Estamos agradando, não estamos agradando, qual que é o percentual, qual que é o índice de satisfação dessa clientela, desse, daquele plano e tal, esse plano aqui tem característica, tem aqui o índice de satisfação e assim por diante. As campanhas, não só de marketing, mas também de prospecção e a competitividade que vai existir, pessoal. A competitividade não só entre as entidades, mas até mesmo com elas mesmas. A gente vai entrar nesse clima de competitividade. Próxima linha. Pois bem, nós estamos aqui nessa desfragmentação das fundamentações e agora, finalmente, a gente chega aqui já vendo um pouquinho do que é o nosso e-book. O nosso e-book tem alguns pontos importantes. A gente vai falar sempre, da primeira, última parte, a gente está falando sobre cultura comercial na questão do processo de aculturamento, da necessidade dessa mudança, de sair daquela coisa de aguardar o nosso cliente vir para poder correr atrás, para poder prospectar, para ter novos clientes entrantes na empresa. vamos falar sobre a segregação em três níveis, eu diria que é uma das grandes contribuições objetivas desse book, a gente vai apresentar, mais adiante eu especifico melhor, a gente vai ter três níveis de profissionais, o básico, o intermediário, o avançado. Vamos falar, além desses profissionais segregados, eu preciso capacitá-los, para isso, a gente vai apresentar uma trilha plenamente inspirada nos cursos de prateleira, o portfólio de treinamentos da UniaBrap, e também teremos ações de engajamento, de colaboradores, técnicas para ajudar na mudança cultural e desenvolvimento dos nossos colaboradores, e isso tudo em níveis estratégicos, táticos e operacionais. próximo, o começo de tudo, Cláudio já comentou e agora reforço, tudo começa com uma pergunta da diretoria, até mesmo do conselho diretor de cada uma das entidades, queremos ir nessa direção? A empresa quer vender, quer cultura comercial, quer ter plano família, plano associativo, setorial, quer? Se a resposta for sim, aí temos um dever de casa muito grande. Nós vamos ter que mexer no propósito, nos valores, na missão da entidade, vamos ter que trabalhar o mindset, nós vamos ter que acreditar na cultura comercial e saber dela e valorizar, dar o valor que efetivamente ela tem no resultado final, na questão de trazer novos negócios, de ampliar o patrimônio administrado da empresa, vão ter que capacitar esse time com treinamentos, então, tudo começa com uma pergunta, queremos ir nessa direção? Se a resposta for sim, aí tudo começa. E para ajudar vocês nesse começo, próximo, a gente já fez um dever de casa para várias entidades, que é segregar em três níveis os profissionais que vão atuar nessa área comercial. A empresa como um todo não há necessidade de grandes mudanças, mas a área que for tratar de prospecção, de venda, de atendimento, de relacionamento, é uma área comercial, e essa área a gente entende que a gente pode segmentar, a gente segmentou em básico, intermediário e avançado. O básico é a linha de frente, é o pessoal do atendimento, o pessoal do relacionamento, da negociação, do pós-venda, é a linha de frente, é o nosso balcão. Temos o pessoal do nível intermediário que vai trabalhar, pesquisa, estudos, é o back-office, é o pessoal que está num nível de complexidade um pouco acima. e, por fim, há o nível avançado que vai cuidar da gestão, da liderança, criação, estratégia, potenciais de mercado, então ele vai cuidar dessas questões maiores e, evidentemente, liderar toda a área. Numa empresa, nos modelos habituais, nós podemos estar falando aqui de atendente ou auxiliar, auxiliar, analista, coordenador ou gerente, do básico avançado, mas também a gente pode chamar de agente de negócios, consultores de negócios, consultores previdenciários, gerentes ou coordenadores de novos negócios, então aí tem uma novidade de opções e cada uma empresa vai descobrir o seu nome melhor, mas a gente já deu o nome aqui de uma forma mais sintética, mais simples, objetivo de básico, intermediário e avançado. Pois bem, a partir dos próximos slides, Aline, próximo? Também fazendo um dever de casa para quem tem ou quem pretende ter aí uma área comercial, nós vamos apresentar agora a descrição das responsabilidades e atividade, que é o famoso job description, as habilidades, que é o hard skills, e as competências comportamentais, que é o soft skills, também segregados em básico, intermediário e avançado, tá? E nós temos em cada uma desses segmentos aqui, nós vamos ter essas três níveis, básico, intermediário e avançado. Então, pois bem, eu vou começar falando de job description, depois do hard skill e depois do soft skill. E de cada um eu vou falar pegando só um para não me estender e até porque no e-book vocês vão encontrar todo o conteúdo. Aline, perfeito. E aí, até para apenas e tão somente ilustrar, porque na sequência vocês terão o e-book, no job description, na descrição das atividades, por exemplo, do básico, tem as atividades e responsabilidades habituais, prestar atendimento, realizar ações de prospecção, né? Então, é o pessoal da linha de frente lá com as suas atribuições. Então, nós já temos aqui, já fizemos o dever de caso para quem pretende, vai poder utilizar o material como fonte de inspiração e evidentemente fazer os complementos e os ajustes de cada entidade. Próximo, Aline. Nas habilidades, nós temos também nível básico, nível intermediário e nível avançado. Pegando o intermediário como exemplo aqui de um hard skill, nós temos o profissional que a gente entende adequado com as suas habilidades para esse segmento. Então, a gente entende que ele precisa ter uma escolaridade determinada que está aqui descrita, que tem que ter técnicas, por exemplo, de apresentação ao público, oratória, domínio de técnicas de venda e aí nos requisitos desejáveis, por exemplo, a gente vai, a gente apresenta aqui especialização no segmento de previdência complementar, análise de dados, power behind, ou seja, apresentamos aqui também uma série de requisitos que a gente entende como desejáveis para o cargo. Então, como já disse, é o nosso exemplo, é o que a gente apresenta para vocês que pode ter os complementos customizados de cada uma das entidades. próximo. E aí, como eu falei, falamos de job description, falamos de hard skill e agora de soft skill, que é os comportamentais e aí eu vou falar do avançado, né? E aqui eu dou o exemplo só do avançado. E aí, evidentemente, que a gente vai encontrar aqui a capacidade de adaptação, mudanças, comunicação, criatividade, flexibilidade, planejamento, tomada de decisão, visão sistêmica, então, a gente entende essas competências como as adequadas para o perfil avançado, né? Aquele gerente, coordenador, o nome que vocês quiserem. Perfeito. Aline, próximo. Agora, eu diria que o que nós apresentamos até o presente momento seria a cobertura do bolo. E agora vem a cereja do bolo. A cereja do bolo, que eu entendo que é muito, foi um trabalho feito aí com muitas parcerias, sobretudo da Unabrap, que foi a construção de uma grade, de uma trilha cultura comercial. Então, pessoal, a gente desenvolveu uma trilha para aquele segmento básico, intermediário e avançado. Nós temos sete cursos do básico, cinco do intermediário e mais dois do avançado. Todos esses cursos são da Unabrap. São cursos online, alguns, como, por exemplo, o primeiro, que é o Fundamentos de Previdência Complementar. Esse está sempre disponível online e, inclusive, aquela palavra mágica, gratuito. Esse Fundamentos de Previdência Complementar é um curso gratuito, inclusive, recomendamos, um curso muito bom, de seis horas a carga horária. Os demais custos, dependendo da carga horária, eles variam do custo unitário de R$380,00 até no curso maior, que é de R$16,00, que vai a R$960,00. Esses custos, todos eles, vocês têm que visitar a página da Unabrap para saber quais os que estão disponíveis. Por exemplo, nesse momento, nós temos o Fundamento de Previdência, que é esse primeiro, está disponível, a atuação estratégica em vendas está disponível, a psicologia econômica na Previdência Complementar também está disponível e o que é transformação digital também está disponível. Nesse segmento intermediário, a comunicação não violenta também está disponível e, de avançada, com o curso excelente, o desenvolvimento de competências para a liderança do sistema de Previdência Complementar estão disponíveis. Então, entra lá na Unabrap e faça suas inscrições, tirando primeiro, os demais são pagos, mas de um custo bastante razoável pela entrega, pelos conhecimentos aprendidos. Perfeito. Então, Aline, mais um... Perfeito. Observe, por conta dessa estruturação, a gente pegou todos os cursos, o dever de casa do comitê, foi pegar todos os cursos e ver o que tinha de essência de cultura comercial. Então, esse TV de casa está aqui feito nessa tela e esse curso da trilha básica, que é a atuação estratégica em venda, Rosângela vai falar mais um pouco sobre ele, ele foi feito exclusivamente dentro desse novo contexto, eu diria que é uma... foi um... exclusivo para a cultura comercial, exclusivo para a cultura comercial, exclusivo para esse momento e Rosângela vai falar mais um pouco. Nessa grade intermediária, havia um curso chamado Técnicas de Marketing para Venda de Plano Família, que, na verdade, ele foi substituído pelo Estratégia de Marketing para as EFPC e agregamos a ele, agregamos mais um outro curso de metodologias e ferramentas para venda nas EFPC. Então, não só a gente fez o dever de casa de ver todos os cursos que estavam que guardavam sinergia com a cultura, como a gente tem aí três upgrades, três atualizações muito importantes dentro desse contexto. E observe, pessoal, o básico são 46 horas, aí eu adiciono mais algumas horas a essas 46 e chego a 74, que é o do intermediário. aí eu acrescento a esse 74, mais as 12, as 16, eu tenho 102 horas. Então, o que a gente quer dizer? Que o avançado, o que seria ideal? O avançado, recomendamos fazer a grade do avançado, do intermediário e do básico. O intermediário vai fazer a dele e a do básico. E a do básico faria a do básico, mas também ele pode avançar para o intermediário. Então, essa que é a nossa cereja do bolo em termos de mapear para vocês os cursos, que eles são, eles são, eu diria, fazem parte de uma estrutura, é a nossa sugestão, nada impede a empresa de contratar outros treinamentos, de ampliar, de fazer cursos em company, contratar profissionais, fazer workshops, várias outras ações, mas a gente está dando essa nossa contribuição com base exclusivamente nos cursos da Uniabrab. Próximo slide, Aline. Então, amigos, para cada um desses segmentos, a gente tem aqui, por exemplo, o da, a trilha básica de cultura comercial. Então, só tem dois exemplos aqui, e a gente explica no nosso e-book, a carga horária, os objetivos específicos. Aqui tem dois cursos, que é o Fundamento da Previdência Complementar e o Desenhando a Jornada dos Participantes. Então, a gente tem um resuminho, para que vocês já tenham uma coisa pronta e objetiva, a gente já fez esse resumo para vocês, para vocês verem o curso que é do seu interesse. Então, aqui só uma, os primeiros dois cursos da trilha básica, e aí o próximo, Aline? Perfeito. Pessoal, também, além dessas, de toda essa grade que a gente falou, que eu disse que é a cereja do bolo, todos os treinamentos devidamente mapeados e direcionados para que vocês façam, tenham uma boa formação, a gente também vai apresentar algumas técnicas para auxiliar nessa mudança. a gente vai fazer uma série de reflexões para que o assunto seja devidamente internalizado em cada uma das entidades. Então, a gente também tem como propósito de trabalhar, porque como todos os que me antecederam comentaram, o mindset é o mais importante, é algo que precisa ser mudado. A empresa deixa aquela situação cômoda de alguém que passa no H e preenche um formulário para a gente ir para a rua, para a gente prospectar novos clientes, novas carteiras. Ok, próximo. Pessoal, antes da entrega final, eu quero fazer alguns agradecimentos, principalmente à Cláudia Trindade pela liderança, à coordenação democrática da Simone Castelão. A Simone Castelão tem sido muito importante nos resultados não só de e-book, mas também em todas as outras ações que já aconteceram e que estão por vir. Temos a Cláudia Lima, que é da Coppel, que atuou também como membro e era coordenadora suplente. E eu quero citar todo mundo, porque todo mundo fez parte. Esse trabalho, pessoal, começou lá em no segundo semestre de 2020. E agora nós estamos finalizando. A Utenide, da Previ Norte, a Ana Paula, da Petros, o Antônio Henrique, da Neos Previdência, o Arleto, da Previdência, Uzi Minas, a Sibeli, da Abrapi, o Cláudio Lopes, da Real Grandeza, a Elidiane, da Viva Previdência, a Elisabeth Moitinho, da Cérculos, a Fernanda, da Infrapreve, a Osana, da Viveste, Jaqueline, da Previ, Luciana Nogueira, da Brasil Light, Luiz Felipe, da FUNCEF, Mário, da Faxesp, Patrícia Nova, da Capesesp, Poliana, da Previ Nordeste, Regis, da Fundação Família Previdência, Roseli, da Fundação Banrisul, e Zé Anil, que é, nesse momento, convidado da Abrapi. Pois bem, pessoal, antes de descortinar, que depois vocês vão entender por que eu usei esse termo descortinar, eu quero dizer que o nosso, o e-book apresentado, ele vai ser, ele vai ter uma importância para quem está trabalhando, para aferir se está no caminho certo, o que pode fazer de ajuste, pode fazer um contraponto do que tem implementado dentro da empresa e, se alguma contribuição nossa, pode acrescentar. Para quem não tem nada e para quem está pretendente, para quem está pretendendo, eu diria que é um bom começo. É um bom começo, porque você já tem uma estrutura e aí agora é customizar, é trazer-lhe a realidade de cada uma das entidades. Ok. Então, agora, sem mais delongas, Aline. Pessoal, pegue o seu celular e mire no QR Code e você já vai ter o e-book disponível no seu celular, tá? Então, não vai precisar de nenhum outro lugar, já pode apontar o seu QR Code aí que você já vai ter no seu celular o QR Code baixado, evidentemente, depois você pode baixar no seu computador para que você faça uma leitura mais aprofundada, mais tranquila, no conforto de uma tela, de um monitor. Perfeito, pessoal. Então, está aí a nossa entrega. Aline, só tenho que agradecer a todos vocês pela oportunidade. Com você, Natália. Leonil, obrigada pela excelente apresentação e empenho na construção desse trabalho. Muito ótimo. O e-book está incrível. Todo o trabalho foi feito com muito carinho. Dando sequência, convido agora a Rosângela Carvalho, especialista da Uniabrap para realizar a sua apresentação. Está sem som. Olá. Agora vocês me ouvem bem? Eu coloquei o fone porque sempre melhora a qualidade da comunicação, mas eu sempre prefiro ouvir com o áudio do computador, por isso que eu estava sem. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, compartilhando desse momento ímpar, realmente de, eu diria que um mar de oportunidades. Esse oceano que a Cláudia fala tanto é um mar de oportunidades. A gente hoje vai comentar um pouco, falar um pouco sobre essa mudança de mindset, a gente fala muito nisso. Deixa eu projetar para vocês aqui. Eu trouxe uma apresentação para guiar a nossa fala, mas é mesmo uma forma de compartilhar algumas imagens. eu queria começar falando um pouco sobre mindset. Eu vi que todo mundo falou um pouco de mindset, um novo mindset, a construção de um novo mindset. E tem umas palavras que às vezes chegam para a gente e a gente fez assim, quem é esse tal de mindset que eu tenho que trazer para dentro da minha organização? E o mindset é uma forma da gente mudar uma estrutura de pensamento que implica diretamente naquilo que nós fazemos de alguma forma. Eu diria que o exemplo mais prático que eu já li sobre mindset é que eu costumo fazer todo dia o mesmo caminho para ir para a casa da minha mãe. Todo dia eu pego meu carro e uso para fazer, eu vou para a casa da minha mãe pelo mesmo caminho. Um dia, um belo dia, eu me deparo com esse caminho bloqueado de alguma forma. Eu tenho uma obra no meio do caminho e eu agora me sinto perdida. Eu não sei como chegar lá. E isso me dá um certo pânico. Eu falo, gente, como é que eu vou chegar lá agora? Qual caminho fazer? Eu não sei se tem outro caminho seguro, se as ruas por onde eu vou passar são tranquilas, se eu devo ir, não devo ir, é longe, não é longe. Eu agora não sei mais como é. Mas eu me proponho, eu me disponibilizo a conhecer um novo caminho, ligo lá meu GPS, e falo, vou por aqui, o GPS está mandando por aqui, eu vou por aqui. E eu vou com medo, a gente vai naquela, agora é a direita ou a esquerda? O que tem aqui? Falta muito ou falta pouco? A gente não sabe muito bem por onde está andando, mas a gente vai caminhando. Mas aquela obra que estava no caminho que eu conhecia vai ficar lá um mês. E aí eu tenho que visitar a minha mãe. E eu começo a ir pelo novo caminho, pelo novo caminho. Aquilo que foi muito difícil eu fazer no primeiro dia, o meu cérebro registrou. No segundo dia que eu faço aquilo de novo, o meu cérebro ganhou um novo registro. E ele vai construindo algumas ligações novas que fazem com que aquele novo caminho seja um caminho muito fácil para mim. Nesse momento em que eu já pego o meu carro e digo, ah, é, realmente está bloqueado lá, mas eu vou por aqui que eu já aprendi esse caminho, eu criei um novo mindset. Eu criei uma nova forma de fazer. Eu criei uma nova forma de pensar sobre como ir para aquele lugar usando um novo caminho. Então, quando eu mudo o meu mindset, eu mudo uma forma de pensar. E é interessante porque no início isso parece meio engessado, parece que fica uma coisa meio dura, mas conforme eu vou praticando e conforme eu vou colocando isso no meu dia a dia, nas minhas ações, isso passa a me pertencer e eu passo a fazer isso com muita tranquilidade, com muita facilidade. Então, é isso, mindset é uma mudança no meu pensamento que impacta diretamente na forma como eu atuo naquilo que eu faço. E é isso que eu estou entendendo que é a proposta que vocês estão trazendo de alguma forma pela Unia Brapi, no sentido de dizer, olha, temos aí um mar de oportunidades, houve uma mudança e agora nós podemos mais. Ah, mas como é que eu faço isso? Eu não sei. Claro que a gente sabe, ainda não fez, mas comece a fazer, porque começando a fazer, vocês vão criando novos caminhos para esse exercício e vão se potencializando no novo caminho. Então, o primeiro passo, que é o passo que o Zé Uniu colocou muito bem e que a Cláudia trouxe também, que é essa coisa do queremos ir por essa direção, ou seja, eu quero realmente visitar minha mãe? Então, eu vou testar um novo caminho. Eu quero ir nessa direção? Eu quero usar, eu quero chegar nesse novo lugar? Então, eu vou testar um novo caminho. É porque, às vezes, eu me preocupo muito quando a gente usa, vai usando palavras e essas palavras entram, cada uma com o seu imaginário e, às vezes, elas não ficam claras para a gente do que é. O que é esse tal desse mindset? Como é que se faz esse negócio acontecer? Então, eu acho que eu trouxe uma tradução bem simples, até simplória, eu diria, mas que ajuda a gente a entender que mudança é essa e tem muito a ver com o que eu vou colocar para vocês agora. Então, na verdade, eu vou trazer para vocês algumas reflexões sobre o que é cultura comercial e que mudança que a gente precisa de alguma forma implementar ou é importante implementar para que haja uma atuação estratégica em vendas. Quando eu coloquei esse título nessa fala que eu trouxe para vocês, eu coloquei a cultura comercial e atuação estratégica em vendas. A primeira coisa que eu penso quando eu olho para isso é que elas são interrelacionadas, interdependentes. Eu não consigo ter cultura comercial e não ter uma atuação estratégica em vendas. Eu também não consigo ter uma atuação estratégica em vendas se eu não tiver cultura comercial. Então, essas duas coisas, elas precisam de uma conexão. A minha empresa, a minha entidade, a minha organização, ela precisa pensar comercialmente para que haja espaço de construção de uma atuação estratégica em vendas. As duas coisas vão ter que andar juntas. Bom, nisso tudo, a Natália colocou meu nome aí, e a Rosângela de Carvalho e a nossa empresa que é eficácia é parceira da Unibrap no desenvolvimento humano junto a vocês. Vamos lá. Quando a gente fala em cultura comercial, eu trouxe três pontos para a gente pensar, que também é outro mito, que a gente fala assim, gente, tem que ter cultura comercial, onde é que está esse raio dessa cultura? Como é que eu mudo esse trem? Como é que eu faço essa coisa mudar? Onde está essa tal dessa cultura? A cultura, ela é composta de padrões invisíveis que permeiam a nossa organização. ela está no hábito das pessoas. A cultura é aquilo que as pessoas fazem com naturalidade hoje dentro da nossa organização. Essa é a nossa cultura organizacional. Então, se elas pensam comercialmente hoje com naturalidade, essa cultura comercial de alguma forma já está implementada. Mas se pensar comercialmente em alguma coisa que não é para a gente, a gente viveu tantos anos sem fazer isso, a gente passou a vida inteira aqui sobrevivendo um bom mercado, estamos aqui há não sei quantos anos. Por que esse negócio de cultura comercial agora? A cultura são hábitos, é o que as pessoas fazem, é o que as pessoas pensam dentro da organização, é o que elas praticam dentro da organização, é o que elas falam. Gente, o que elas falam é cultura. Sabe aquela famosa hora do cafezinho que a gente até está sentindo falta dela agora, porque é difícil a gente tomar um cafezinho junto com essa pandemia? mas aquela famosa hora do cafezinho é lá que está a cultura, quando os nossos colaboradores se encontram e comentam se acreditam ou não na nossa organização, se acreditam ou não naquilo que eles fazem, é lá que está a nossa cultura, está no pensamento que permeia essa organização. E esse pensamento ele é composto por vários fatores, mas tem dois fatores que eu queria trazer para vocês, que são as nossas crenças e os nossos valores. E eu não falo das nossas crenças e valores individuais, eu falo das crenças e valores institucionais que permeiam a organização. Ou seja, no que o coletivo que trabalha na minha organização acredita? Eles acreditam, por exemplo, que são capazes de vender? Isso faz parte da cultura comercial. Eles acreditam, por exemplo, que o produto que eles têm é vendável? isso faz parte da cultura comercial. Então, aquilo que as pessoas acreditam, creem, têm seus credos, fazem parte da cultura comercial. E os valores têm a ver com aquilo que importa para as pessoas. Ou seja, aquilo que tem relevância e importância para as pessoas. Então, a cultura é fundamentada por dois grandes estrelos, as crenças e os valores. E quem é que espalha esse negócio dentro da organização? Quem é que planta crenças e valores dentro da organização? A gestão. A gestão é a maior fomentadora da cultura de uma organização. Porque a gestão inspira a atitude dos seus colaboradores. Então, aquilo que um gestor passa, aquilo que um líder passa para baixo na sua equipe, passa para a sua equipe como verdade naquilo que ele crê, é aquilo que espelha muitas vezes a crença, a satisfação, a motivação daquela equipe. Então, eu como líder, quando entro na minha equipe e falo assim, esse negócio não vai dar certo não, gente. Imagina, agora a gente vai ter que vender. Esse negócio não vai dar certo. Não tem como. nesse momento, eu acabei de plantar uma crença na minha equipe de que esse negócio não vai dar certo não. E quando os meus colaboradores se encontrarem, eles vão dizer, mas nem ele acredita, ele mesmo disse que não vai dar certo, que é muito difícil. Ali está a cultura sendo construída. Cultura é algo que vem sim de cima para baixo. São os líderes que, de alguma forma, dizem o que somos, por que somos e para que somos. Então, se eles creem, as pessoas vêm com eles. Se eles acreditam e colocam a energia deles nisso, as pessoas olham e dizem, caramba, esse cara acredita. Vamos lá, pode dar certo. Por que não tentar? Então, essas pessoas ganham uma energia de colaboração para aquilo que elas recebem como crenças e valores dentro da instituição. e essa coesão de uma liderança é muito importante. Então, o que eu recomendo em primeiríssimo lugar quando a gente vai fundamentar uma cultura? Participação efetiva daquelas pessoas que realmente são os grandes líderes, os pensadores da liderança dessa instituição. e alerta para líderes de nível intermediário que são influenciadores dentro da instituição. São aquelas pessoas muito queridas, sabe? A gente tem líderes, às vezes, que são muito queridos, que todo mundo gosta muito deles, que eles são formadores de opinião, eles influenciam a opinião das pessoas pela proximidade. Então, grandes líderes cuidem dos seus líderes formadores de opinião, sabe? Cuidem deles, porque, às vezes, a gente aqui em cima faz um esforço enorme e uma liderança intermediária que é muito carismática, ela atrapalha esse processo com uma opinião diversa. Então, para a alta liderança é importante cuidar da média liderança. Isso, de alguma forma, a gente trata muito no curso de liderança, líder multiplicador, quando a gente fala lá do que é ser líder de alguma maneira. Mas aqui, olhando para a cultura, eu queria muito trazer esse pensamento, porque é importante que venha de cima para baixo. Mas como é que a gente faz isso, Rosane? Eu vou passar a andar pelos corredores falando isso para as pessoas? Não, a gente faz isso quando a gente direciona estrategicamente a nossa organização. Quais são os resultados que nós vamos buscar? Quais são as nossas metas? Qual é a nossa missão? Qual é a nossa visão de futuro? qual é o resultado que nós queremos com o investimento que fazemos de energia, financeiro, etc., para manter a organização vida? É nessa comunicação, nessa gestão, nessa cobrança que nós instituímos. Quais são as nossas crenças, os nossos valores e o que queremos? E isso também inclui e tem que incluir dentro de uma cultura comercial um momento de celebração. Cultura comercial requer celebração, dar parabéns, vibrar com os resultados, mostrar onde estamos e para onde estamos indo, apontar quando chegamos lá. Isso faz parte da vibração que fica nas pessoas, da conquista. Cultura comercial tem conquista, tem gol, tem hora de dizer assim, gente, uau, conseguimos, olha, nossa meta era essa, superamos, que legal, vai, todo faz, abre uma sala virtual se não dá para fazer presencial, vai lá o grande líder parabenizar a equipe. Isso é energia de venda, é energia de celebração, é energia de conquista. Então, esse é um primeiro tema que eu quis trazer para vocês. E aí a gente vai seguir falando do seguinte, tá, Rosângela, mas e aí, como é que eu percebo que essa coisa entrou na minha instituição? Ela vai ser percebida quando eu começar a ver que a minha equipe nos diversos níveis hierárquicos que eu tenho na minha instituição tem foco no cliente. O que quer dizer isso? Eles se preocupam com participantes, eles se preocupam se aquele, aquela pessoa que ligou para tirar uma dúvida realmente ficou satisfeita com a sua resposta. Eles se preocupam em perceber e até em contatar as pessoas para saber se eles estão bem em relação aos nossos produtos. Eles conhecem clientes, eles sabem quem são clientes, eles sabem que a Dona Maria quando liga para lá tem um gato que ela adora e que é super importante eu perguntar e aí Dona Maria, como é que está a Fifi? Eu não preciso ter isso na minha memória, eu só preciso ter isso anotado, ela sempre fala comigo. Se cada vez que ela falar comigo ela me disser que tem um gato e eu disser é mesmo, a senhora tem um gato, ela vai me ouvir. Toda vez que eu falo com ela, eu falo que eu tenho um gato. Então o foco no cliente é realmente se interessar por se relacionar, se relacionar com aquele cliente, não é no nível pessoal não, é no nível comercial, é no nível profissional. E a empresa demonstrar que tem foco em resultados. Como é que eu sei que essa empresa tem foco em resultados? Primeiro, porque ela cresce em seus resultados, ela tem uma ampliação de seus resultados continuadamente. mas segundo, ela tem uma boa administração. As pessoas estão preocupadas em ter indicadores efetivos que elas gerenciam para ter certeza que os resultados estão sendo alcançados. Então é uma empresa que quando eu pergunto por algum indicador, ele está pronto. Alguém já pensou nele, alguém já pensou que aquele indicador é importante. Não é uma coisa do tem que fazer um levantamento, vai levar três semanas para saber isso. Isso não é uma empresa que tem foco em resultados. A empresa que tem foco em resultados, ela tem a pressão de gerenciar indicadores que são importantes, que são relevantes a tempo e a hora. A empresa que tem uma cultura comercial, ela se preocupa em captar e reter. Isso não é cultura de vendas, que é diferente de cultura comercial. Existem empresas que têm cultura de vendas. eu trabalho com planejamento estratégico. Eu pego muita empresa que tem cultura de vendas. O que é uma empresa que tem cultura de vendas? Ela faz muitos clientes novos todo mês, mas a carteira de clientes dela não cresce, porque ela perde igualmente muitos clientes. Então ela não tem uma cultura comercial, ela tem uma cultura de vendas. As pessoas são preparadas para vender, mas não são preparadas para reter, que são duas coisas diferentes. e os resultados para a minha entidade, eles virão na medida em que eu captar e eu fizer o trabalho de retenção, porque ali eu começo a ter um cumulativo de resultados, um cumulativo de patrimônio, um cumulativo de investimentos, enfim, daquilo que vocês conhecem melhor do que eu. Uma empresa que tem cultura comercial, ela tem sucesso comercial, ela aumenta o número de patrocinadores dela, ela aumenta o número de clientes dela e ela tem assertividade de resultados. Na medida em que ela cresce na sua carteira, ou seja, no seu grupo de pessoas ou de patrocinadoras que ela atende, ela também aumenta a assertividade dos investimentos, daquilo que ela faz e incrementa resultados. Eu trouxe esse item que eu achei bem relevante. Uma cultura comercial, uma empresa que tem cultura comercial, tem talentos e talentos são pessoas que têm na veia aquela predisposição para fazer o que fazem. A gente pode dizer que um talento é uma pessoa que faz aquilo com muita perfeição. Sim, é um talento. Mas, eventualmente, eu tenho um talento numa posição hierárquica diferente daquela que eu estou buscando preencher, mas que tem toda uma vocação e uma predisposição para exercer essa nova função. E ele não deixa de ser um talento com potencial para exercer isso de uma forma muito boa num curto espaço de tempo. Essa mudança para uma cultura comercial implica também conhecer quais são os perfis que eu tenho dentro da minha organização. Eu devo ter alguns perfis maravilhosos administrativos. Eu devo ter alguns perfis maravilhosos analíticos. E eu devo ter escondidinho lá pessoas que têm uma vontade louca de vender. Mas que até agora seguraram isso. Eles sabiam que não podiam ficar vendendo por aí, então eles ficavam quietinhos no canto deles. Mas, certamente, tem pessoas ali que adoram essa coisa do relacionamento, que gostam da conversa, que gostam do falar, que não têm receio nem intimidez para conversar, para colocar seus pontos de vista, para apresentar algo novo, que têm criatividade. Uma dica de quem vende bem, normalmente as pessoas que vendem bem têm uma boa comunicação. Por que elas têm uma boa comunicação? Porque elas precisam ter uma boa argumentação. Então, as pessoas que têm o talento para venda são pessoas que conseguem falar bem, transitam bem pela fala, porque elas conseguem falar a mesma coisa de formas diferentes. Elas conseguem argumentar com facilidade. Sem vocabulário é difícil vender. A timidez é um problema? É um problema. Às vezes, o tímido até sabe falar muito bem, mas ele se resguarda. Mas a pessoa que tem um perfil e que consegue falar, consegue transitar pelas palavras, ela normalmente tem mais facilidade para vendas, porque ela consegue criar de alguma forma essa comunicação mais arrojada. Mas, eu vou identificar quem são meus talentos. Esses talentos estão prontos? Talvez não. Até porque são pessoas que ficaram anos dentro de uma posição sem usar esse talento comercial. Então, nós vamos precisar treiná-los, capacitá-los, dar a elas conhecimento, oportunidade de praticar para ganhar habilidades e, mais do que isso, dar a essas pessoas uma gestão que as incentive comercialmente, que lide com fracassos e sucessos, porque quem vende não vende sempre. A venda é feita de percalços. A gente fecha vendas e não fecha vendas, mas é preciso celebrar cada oportunidade e aprender com cada não fechamento. Onde eu podia ter feito melhor? Uma gestão que tem uma autoridade e uma cobrança muito acirrada sobre vendas, ela gera medo e medo não vende. Nós somos igual bicho, gente, a gente exala cheiro quando está com medo, a gente exala atitude quando está com medo. Se eu for fazer alguma coisa com medo, eu vou ter três jeitos que vão identificar que eu estou com medo. Um profissional de vendas tem que ter autoconfiança e autoconfiança também está correlacionada à gestão. É uma gestão que o incentiva. Então, quando a gente fala em formar equipe de vendas, eu não consigo dissociar de formar uma equipe de vendas de formar uma equipe de liderança. Para mim, as duas coisas vão caminhar muito próximas e muito juntas. eu preciso ter suporte. Ah, eu tenho talentos, eu treinei meus talentos, eu mandei fazer curso lá na UniaBrap, eu fiz tudo o que eu podia fazer, mas o meu profissional de vendas fez a captação, procurou as pessoas, mas o meu suporte é péssimo, meus equipamentos não funcionam, as pessoas da área intermediária levam três, quatro, cinco dias para fazer uma proposta. Então, nós precisamos pensar cultura comercial como gestão de um processo de trabalho que engloba todo mundo. Se a minha área de apoio não entender que ela é comercial, não adianta eu ter uma ponta comercial, porque vai morrer no intermediário. Se o meu líder não é comercial, ele não vai dar suporte e apoio a quem vende. Está tudo interligado, pensamento estratégico de vendas comercial permeia a organização como um todo. E aí, a gente tem algumas coisas que precisam acontecer para que essa cultura ande. Primeiro, gestão da informação. Onde vai estar a informação que a gente precisa? É fácil acessar? Meu cliente me fez uma pergunta e agora eu preciso dar a resposta. Espera aí que eu vou perguntar aos universitários? Não, gente, a resposta tem que estar lá, eu tenho que ter uma base de informações que permeiem, que seja fácil, que a gente possa acessar para poder fazer o nosso trabalho. Então, gerir informações é cultura comercial. Ser organizado nessas informações é cultura comercial. Porque também não adianta eu ter as informações e ser um caminho super complexo para chegar nelas. porque se eu tiver informação e organização, eu tenho velocidade, eu tenho agilidade. Quando os homens pensaram as máquinas, os primeiros computadores, a primeira coisa que eles entenderam do pensamento humano é que nós conhecemos, guardamos e organizamos. quando nós conhecemos, nós fazemos representações mentais daquilo que a gente conhece e arquivamos em algum lugar aquilo da nossa cabeça. E quando a gente precisa dessa informação, ela tem que estar lá. Então, se eles se inspiraram nisso para gerar computadores, os computadores, eles guardam informações de forma organizada para que seja ágil o processo de busca e identificação. A mesma coisa tem que acontecer na nossa organização. A velocidade é um item de competitividade. Agilidade é fator de competitividade. Por quê? Porque agilidade demonstra qualidade. Qualidade nos processos de trabalho. Quando a gente pensa cultura comercial, a gente pensa no processo contínuo de melhoria dos nossos processos de trabalho, assegurando entrega de valor para as patrocinadoras e seus colaboradores e familiares. Então, quando eu penso em melhoria de processos, é ter um olhar crítico sobre tudo que é feito na organização sempre. Ter abertura para alguém levantar e poder dizer vem cá, o que a gente faz desse jeito se pode ser feito assim? Se eu tenho uma empresa onde eu puno as pessoas que levantam para dar uma sugestão de melhoria ou para criticar um processo, a minha empresa se torna envelhecida nos seus processos. Ela não se renova. E, gente, olha, vem aí a tal da geração digital, essa tal dessa geração Z, e eles mudam tudo, o tempo todo, porque a cada minuto que eles processam alguma coisa, eles recebem um caminhão de informações que ele já se tornou obsoleto que eles propuseram. Então, acompanhar esse mundo de mudanças, de informação, de inovação, não é uma coisa fácil, não. Venda não é sorte. Não adianta falar lá, tipo, olha, eu vou aqui, eu vou me inspirar, eu vou conversar com o universo, eu vou ter sorte nas minhas vendas. Não. Venda é estratégia. Venda é pensamento estratégico, venda é ter como um plano para alcançar os resultados. Sem estratégia é sorte, mas sorte também dá sorte para o azar. Eu gosto muito de forçar com vocês o Golden Circle quando a gente pensa em cultura comercial, porque o Golden Circle mostra para a gente que o que nós vendemos não são os planos, o que nós vendemos são ideais. Vocês falaram disso aqui na abertura, o que nós vendemos são razão de ser daquilo que nós fazemos, é o nosso engajamento e envolvimento com o resultado final para essa melhor idade. Nós vendemos sonhos, nós vendemos segurança, nós vendemos outras coisas que não são os nossos planos. Então, isso está muito dentro do porquê da nossa organização, e isso tem que estar no coração das pessoas que trabalham com a gente. As pessoas têm que ir para casa se sentindo orgulhosas do que fazem, tem que trabalhar muito isso internamente. Por que somos importantes para os patrocinadores e seus colaboradores? Por que que eu sou importante nesse meu trabalho? Qual é a missão da minha organização? Para que eu trabalho? Qual é o meu propósito? Aqui, sentada na minha mesa de trabalho. Depois, ele diz que indo para fora, isso começa do porquê, indo para fora, isso é do Simon Sinek. Ele diz que a gente deve pensar no como fazemos. E quando a gente pensa no como fazemos, a gente tem que entender por que eu sou diferente das demais. O que que é, o que me destaca no meu segmento de trabalho? Dentro do meu, desse segmento, das entidades fechadas, por que que eu sou um destaque? O que que eu tenho de diferente, que é só meu, que eu sei fazer, que é o meu core, é aquilo que me me identifica, tá? Qual é o nosso diferencial? Isso tem que estar assim, na boca, saindo de todos os nossos profissionais, eles têm que saber disso. E, finalmente, se eu sei por que eu faço o que eu faço e eu sei por que que eu sou diferente dos demais, é onde eu sou bom, então, qual é o meu produto e qual é o meu serviço? Porque quando eu for falar para vender, eu não vou dizer, olha só, nós temos aqui um plano previdenciário, não. Eu vou dizer, olha só, nós trabalhamos para fazer a sua melhoridade ser melhor ainda. E quer saber? A gente tem uma coisa que ninguém mais tem. Ou a gente faz uma coisa melhor do que todo mundo, que é isso aqui. A minha empresa faz assim. E é ali que eu me torno competitivo. Quando eu consigo plantar esse porquê no coração das pessoas que trabalham comigo, isso vaza, isso vai além, esse porquê, ele chega ao público, ele chega ao cliente e faz uma conexão que resulta em lealdade e confiança. Ou seja, fidelização. Ou seja, retenção dos clientes. Na ação de capacitação que a gente propõe, que é essa atuação estratégica em vendas, a gente vai falar muito sobre isso, o que é vender. O primeiro passo do curso é esse. Gente, o que é vender? Vocês conhecem o produto de vocês? Fala para mim, o que a sua empresa faz? Eu vou perguntar, eu vou fazer essa linha de discussão, vai lá e apresenta para os seus colegas. Eu quero saber o que eles acham do seu produto. Fala lá, eu quero ver você falar. Eles vão falar isso, eles vão tentar se aproximar desse produto. Eles vão falar dos clientes que eles têm, não identificando os clientes, mas o que é importante para o cliente da sua empresa? Eu quero que eles pensem sobre isso. como vocês planejam uma venda? Como que a gente faz um planejamento de vendas? Eu vou ensinar isso para eles. Aí a gente vai entender quais são as etapas. Nessas etapas, eu vou chegar no meu cliente, eu vou abordar o meu cliente, eu vou me aproximar dele. Eu tenho o meu próprio jeito de fazer, mas tem algumas dicas de abordagem. Como é que eu abordo esse cliente? Como é que eu me aproximo dele? Antes de eu oferecer o meu produto, eu sondo o meu cliente, porque senão eu posso falar uma coisa que não tem nada a ver com aquele cliente e eu vou perder a venda na minha primeira frase. Imagina um cliente chegar para mim, que sou uma pessoa que tem uma dificuldade, por exemplo, para usar amarelo, é uma coisa que eu não uso muito, porque não me fica bem, e ele fala, olha que linda essa blusa amarela. Eu vou olhar e dizer, é louco. Não vou ouvir o resto. Então, eu preciso saber quais argumentos eu vou usar para demonstrar o meu produto e os argumentos que eu vou usar são aqueles que conversam com o meu cliente e a gente vai aprender a fazer isso. A gente vai aprender a perceber o momento em que o meu cliente está pronto para fechar uma venda e que eu posso colocar uma pressão para fechamento. E a gente vai falar do que eu posso, do que a gente pode fazer com vendas adicionais. A gente vai aprender a argumentar produto e a gente argumenta produto de dentro do produto para fora do produto. ou seja, que características o meu produto tem? Característica é aquilo que eu observo no meu produto. Que benefícios e vantagens isso se constitui para a minha argumentação com o cliente? Opa, achei um negócio aqui numa característica do meu produto que vai ao encontro daquilo que o meu cliente quer. Virou benefício. Então, eu vou argumentar isso como benefício para esse cliente. A gente aprende a pensar estrategicamente o nosso produto. e a gente aprende a vencer obstáculos. Não, não vou fazer isso agora, não. Tem algumas coisas antes que eu quero investir. Como é que eu argumento isso? Como é que eu contra-argumento isso? E o que é negociar? Quais são os perfis de negociação? Como as pessoas negociam? Eu vou aprender a identificar, por exemplo, um controlador de negociação. negociando com o controlador, só ele decide. Não adianta decidir por ele. Eu tenho que mostrar a importância dele, por exemplo, nessa negociação e levá-lo a fechar. A gente vai conhecer isso. E como que eu faço um pós-venda? No curso, quais são os resultados que a gente espera que as pessoas saiam de lá com isso? Que eles conheçam novas práticas de atuação em vendas corporativas individuais. Que eles se sintam seguros para aplicar isso de alguma forma. Que eles compreendam, isso é superimportante, a gente compreenda o processo de elaborar argumentos potentes que conectam com o cliente e que promove fechamento de venda. Porque a venda, essencialmente, é isso. É argumentar o seu produto da forma ideal para aquele cliente. Que eles conheçam e pratiquem a metodologia do CVBA, que é característica, vantagem, benefício e atração. Que não é minha, é do Friedman, a gente aplica. Compreender a importância de se planejar para vender e alcançar metas. E lidar com metas. Que metas, a gente corre atrás delas no primeiro dia do mês, não é no último. Então, a gente começa a aprender isso também. Isso foi um pouco do que eu quis trazer para vocês. Meu tempo esgotou, falar disso em 20 minutos é um sofrimento, porque quer falar muito, mas não pode. Mas eu acho que deu para trazer um pouquinho disso para vocês. Eu deixei aqui o canal para a gente poder conectar o LinkedIn direto da nossa empresa. Ele está sendo lançado agora. E, na verdade, eu queria falar para vocês que somos duas instrutoras da Eficácia que são parceiras da Unia Brape, que sou eu, e a Juliana. A Juliana faz os cursos com a CNV, tem um da semana que vem com ela. Enfim, e que nós trabalhamos basicamente com liderança, comunicação, empatia, e temos uma área de projetos. E a gente tem uma alegria muito grande, sente uma alegria muito grande em compartilhar com vocês esse desafio de constituir esse caminho de uma cultura comercial nas entidades. Agradeço a atenção de todos, agradeço o convite de estar aqui. Repasso a palavra para a Natália e fico à disposição se tiver que responder alguma questão. Obrigada. Rosângela, agradeço a excelente apresentação e com toda certeza ficamos empolgados com a estrutura elaborada para o treinamento. Fiquei de olho na agenda da Unia Brape e não perco a oportunidade de continuar se desenvolvendo. Vamos seguir agora com os comentários e perguntas que chegaram aqui no nosso chat. Convido novamente a doutora Cláudia para realizar a moderação. Obrigada, Natália. Parabéns, Rosângela. Eu já estou perguntando aqui onde é que eu faço a inscrição para o treinamento. Vou botar a minha equipe inteira devendo fazer esse treinamento e vai ser o maior sucesso. Obrigada. Coisas que eu não pensava que a gente possa desenvolver. Parabéns também, Zionil. Excelente a sua apresentação. Bora lá ver o e-book, né? Porque lá tem tudo completo. Eu vou começar, Zionil, um comentário que eu recebi aqui e diz o seguinte. Parabéns pelo trabalho. Fica visível que o e-book foi construído com o cuidado e atenção que o tema merece, inclusive ao dividir as equipes nos diferentes níveis. Considerando a relevância do assunto, fica a sugestão de que seja atualizado sempre, para que possa virar no material de cabeceira em nossas entidades. Que bom, que bom. Aí vai ser um TV de casa do comitê, né? Simone, que deve estar nos ouvindo aí, capitanear o pessoal aí para poder estar sempre atualizando e agregando mais conhecimento. E falamos de mar, falamos de várias questões aí e o mais bacana é o seguinte. Foi até algo que nós pensamos anteriormente, essa história do mar, né? Sair nesse mar de oportunidade sem um planejamento, sem o e-book, sem o norte, a empresa corre o risco de ficar à deriva. Então, o grande propósito aqui é nortear as entidades desse caminho da cultura comercial. E interessante que o e-book, ele é útil para aquelas entidades que já estão nesse processo de vender de novos produtos, para as que estão começando e para aquelas que pensam em começar. Rosângela, a gente recebeu uma pergunta aqui que diz assim, como envolver as lideranças para que embarquem no navio em busca desse oceano de oportunidades que a área comercial traz? Eu diria que para os líderes o que eu imagino, quer dizer, as lideranças provavelmente vão ter um pouco de angústia do fracasso, um caminho novo no oceano, e aí eu vou me jogar, até aqui eu fui o competente, por que agora eu tenho que me arriscar a errar? É um pensamento que pode passar por muitos líderes. Então, eu diria que esse envolvimento tem a ver com criar um espaço de união dos líderes, principalmente para uma construção conjunta, que eles não sejam envolvidos, que eles sejam atores principais dessa construção. Porque o que passa por eles é diferente eu ser convidada a dar uma resposta e eu ser convidada a pensar junto como fazer e como implementar. Eu passo a ser autor, e ser autor é algo que me contempla com visibilidade, me contempla com apoio, rede de apoio, porque os meus colegas estão no mesmo bar, então a gente está aqui todos juntos, vamos aprender juntos, vamos fazer juntos, vamos errar juntos, vamos ter uma rede juntos. Então, ser convidado não só a responder por isso, mas a criar isso, eu acho que faz toda a diferença. E ser convidado para uma criação coletiva. Estar juntos, fazendo juntos mesmo, é a dica que eu daria. tem uma outra pergunta aqui que acho que até essa é difícil. Diz assim, as entidades normalmente trabalham com restrições orçamentares. Sendo assim, você tem alguma dica para nos dar como a gente trabalha o reconhecimento das metas alcançadas e o desempenho das equipes da área comercial? Sim. Porque o reconhecimento não é só grana, né? Exatamente. O que eu diria para vocês que o reconhecimento financeiro é muito importante, é muito importante. Mas mesmo quando a gente faz um reconhecimento financeiro, eu vou fazer uma premiação por um resultado superior alcançado por uma equipe. Mais importante do que a entrega da moeda, do dinheiro, é o evento que se faz para isso acontecer. É o quanto essa pessoa foi enaltecida, o quanto ela teve exposta, exposto o sucesso dela, o quanto ela foi reconhecida publicamente. Isso é o que fica, na verdade. Isso é o que as pessoas realmente levam para si. Às vezes, uma plaquinha, sabe, que a gente manda fazer de parabéns pelo seu sucesso, que essa pessoa leva para casa e diz, olha aqui, meu filho, eu ganhei na minha empresa, eu fiz, e o filho mostra para o amiguinho, que mostra para não sei o quê. Gente, isso tem um valor que dinheiro nenhum paga. Então, criar momentos de enaltecimento, de reconhecimento, jornalzinho interno virtual dos melhores feitos, das conquistas, tudo isso são formas de reconhecer de custo muito baixo. E criar essa cultura de poder celebrar sempre é o que faz com que a gente viva essa energia do uau, olha só, eu conquistei, eu consegui, porque, gente, não dá para botar dinheiro o tempo inteiro na mão das pessoas. E, de verdade, se vocês praticarem uma cultura de reconhecimento não necessariamente tão voltada para a recompensa, eu aposto 10 contra 1, como vocês vão se surpreender imensamente com os resultados e a resposta que vocês vão ter das equipes frente a essas ações. As pessoas se sentem valorizadas vistas importantes, parabenizadas, elas levam isso como uma energia boa para as suas vidas. E isso não tem preço, gente. Então, pratiquem, não precisa muito dinheiro, não. Precisa ter líder olhando e justiça, equilíbrio naquilo que a gente reconhece. Porque reconhecer o que não é reconhecível também é um tiro no pé. porque a equipe sabe que não há um grande feito ali. Posso dar um exemplo? Na nossa equipe a gente criou uma reunião que a gente faz periodicamente com todos os colaboradores, o momento aplauso. Porque o que acontece? Normalmente, quem está na linha de frente recebe os elogios. Mas o trabalho não é feito só pela linha de frente. Tem todo um back office, tem todo o pessoal da retaguarda que participou daquele processo. Então, a gente traz e expõe para todo mundo todos os aplausos que foram recebidos pela entidade. Acho que é um momento de reconhecimento de todos. É um momento ótimo, uma boa ideia. É uma maneira. Tem várias perguntas aqui, eu vou selecionar algumas porque o tempo está curto, depois a gente pode até responder por e-mail. a Patrícia está perguntando assim, ah, falando nisso, Zé Unil, quando você leu lá a lista do comitê, você esqueceu a Laurita. Você pulou. Então, agora aqui vou falar o nome da Laurita também. A Patrícia pergunta assim, como que eu lido com empregados resistentes a mudanças? É para mim? É para mim? É para você. Tá, então vamos lá. Eu sou psicóloga. Pode acrescentar, Zé Unil, pode acrescentar, mas você não... Eu vou dizer para você assim, eu sou psicóloga por formação e eu sou apaixonada por gente, sabe? Sou uma pessoa apaixonada por gente. E gente difícil eu sou mais apaixonada ainda, porque eu adoro gente difícil. Então, o que eu entendo e eu aprendi na minha vida ao longo desses anos todos? Todo mundo tem um caminho, sabe? Não se abandona nenhum colaborador. eu posso entender e até conversar com aquela pessoa e entender que ele pode ser mais feliz e mais eficaz em outra empresa, em outro lugar, em outra instituição, tudo bem. Mas não se abandona ninguém. Porque eu não conheço de verdade ninguém que vá para o trabalho predestinado a fazer um mau trabalho. Não conheço ninguém que acorda e diz assim, cara, hoje eu vou para aquele lugar lá para fazer o meu pior. Vocês conhecem alguém assim? não conheço. Eu conheço pessoas que desejam fazer o seu melhor mas não sabem como. Então, se eu tenho alguém que não está na minha energia, tenta entender o que essa pessoa precisa para vir para essa vibração que você está e construir junto com você. Eu nunca perdi uma pessoa difícil. Eu consegui trabalhar com elas. mas o primeiro passo é não olhar para elas como uma pessoa difícil. É olhar para elas como uma pessoa que está com dificuldade. Que é diferente. Perfeito. Cláudia. Boa reflexão. Fala aí, Zionil. Cláudia. A Laurita da visão breve. Isso. Beleza. Obrigada. Perfeito. Só complementando algo muito importante. Eu venho de uma outra experiência também. Trabalhei em banco durante muito tempo no Banco do Brasil. E, assim, várias pessoas entravam no banco quando falavam que tinha que vender alguma coisa e a pessoa entrava em pânico. Essa questão da venda para algumas pessoas é algo muito difícil. É algo... A pessoa prefere a morte a ter que vender. alguns abandonam simplesmente a oportunidade por conta dessa falta de identidade com esse tipo de venda. Tudo pode ser trabalhado. Evidentemente que, num primeiro momento, a gente escolher as pessoas com o perfil, as pessoas que desejam, é mais fácil. É mais fácil colocar o peixe na água do que colocar o peixe para poder tentar caminhar. Então, num primeiro momento, a estratégia é colocar a pessoa no lugar certo. evidentemente que alguns azuis podem ser feitos, trabalhar essa cultura. Eu mesmo comecei em trabalhos administrativos e, à medida que o tempo foi passando, eu fui tomando gosto pela venda. E a venda, eu costumo dizer que venda, gente, a gente faz desde o café da manhã até a hora de deitar. Quando a gente fala de um filme e descreve esse filme de uma maneira sensacional, a ponto da pessoa falar assim, nossa, que filme legal, você acabou de vender o filme para a pessoa. Então, isso é, a gente pratica a venda. E aí, vender um filme, vender um carro, vender um plano, segue uma mesma, uma mesma dinâmica. E aí, aproveitando que a Rosângela falou, tem que ter entusiasmo. A pessoa, para alguém vender, tem que comprar primeiro. Olha, a gente falou da Laurita, lá da visão breve, e ela mandou uma pergunta aqui. A Laurita pergunta assim, qual a melhor forma de envolver a todos e tornar o nosso processo como a magia que quer fazer o bem e o melhor sempre, pensando em um todo? Só? Deixa eu só me localizar. Qual a melhor forma de envolver a todos e tornar todo o processo como a magia de querer fazer bem e o melhor sempre? Olha, eu só conheço uma forma de fazer isso, que é endomarketing. É ter realmente ações de divulgação, porque é um processo, essa coisa dessa entrada de um mindset novo é uma entrada por repetição. não tem outra forma. Quando aquilo aparece para mim, é meio esquisito, mas repete, 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 vai entrando por várias formas e eu começo a olhar aquilo como sendo ok. Entendeu? Mas todo primeiro olhar ele é intrigante, ele não é nem difícil, ele é intrigante, é tipo, o que é isso? Do que você está falando? Mas quando você vai repetindo, ele vai entrando. Então é fazer campanhas internas, ter comunicações em e-mail, ter comunicações em jornal interno, entrevistar funcionários para falar sobre aquilo, fazer pequenas lives internas, a gente trouxe fulano para falar sobre a experiência comercial dele, para poder se envolver, fazer com que o assunto seja esse. E as pessoas vão se envolver naturalmente. Óbvio que pode ter uma ou outra pessoa que não venha aderir, mas gente, isso tem em todas as situações, não só na cultura comercial. sempre tem uma pessoa que talvez não se identifique com aquele negócio, com aquele tipo de trabalho e ela não vai aderir. Mas o endomarketing é a única forma. E endomarketing também não é uma coisa complexa, sabe? É algo que a gente vai fazer repetindo isso de formas legais, bacanas, que cheguem para as pessoas com prazer, com alegria, e as pessoas vão se afeiçoar aquilo, elas vão ser afetadas por aquilo, no sentido da afecção, algo que me toca e que me modifica, porque eu me abro para esse novo estímulo. Então, eu acredito muito nisso. E, sem dúvida alguma, as cabeças principais dessa entidade, os conselheiros, os diretores, estarem com esse discurso. Porque, gente, a gente olha para eles como para onde ele está me levando. Se o discurso dele não é compatível com o endomarketing, estamos jogando energia fora, estamos jogando dinheiro fora. Mas, se eles acreditam, trazer esse discurso para baixo é, assim, maravilhoso. Eu tive uma experiência recentemente num curso onde as pessoas estavam extremamente desmotivadas, vou dar um exemplo para vocês, com o trabalho virtual, com essa coisa do home office e estava muito difícil para todos. E eles fizeram café da manhã com conselheiros alternando. E, realmente, foi uma coisa que as pessoas disseram assim, mas ele veio falar comigo. Eu nunca encontrei com ele lá, ele veio aqui falar comigo. Entendeu? E foi uma virada de chave maravilhosa, porque as reuniões de conselho eram fechadas, só se encontrava aquelas pessoas nos corredores e, de repente, ele estava ali numa live comigo. Eu me senti muito valorizada com aquilo. E foi uma virada de motivação dentro da organização. Eles alternavam e faziam por departamentos, por áreas, e era maravilhoso. Então, às vezes, a gente não sabe a importância que essas pessoas têm num olhar, numa fala, num parabéns, num discurso qualquer. Mas eles são influenciadores. É real. Obrigada, Rosângela. Luiz Ricardo, posso passar uma pergunta para você? Se for fácil. Não sei. É difícil, por isso que eu vou passar para você. se fosse fácil, eu respondia. A Maria pergunta assim, como vocês veem a inserção de novos produtos dentro das entidades, considerando regulações tão engessadas? Eu diria para você o seguinte, a gente evoluiu muito. Eu acho que o sistema, ele realmente, ele tinha dentro da sua tradição, do seu conservadorismo, isso refletia nos seus produtos. e a gente começou a quebrar alguns paradigmas com o debate do prévio sonho em especial. Eu acho que ali há quatro mãos, com a Previc, então, a regulação tão engessada assim, eu acho que ela vem se modernizando, ela vem tendo outro enfoque, em especial nos últimos cinco anos, acompanhando esse processo de reinvenção. é verdade que no passado, putz, até distante, a gente teve alguns embates e poucas vitórias, mas hoje a gente tem muitas vitórias e poucos embates. Então, nessa linha, dessa construção de um desenho, de um plano, que não é BD, que não é CD, que não é CV, é para o sonho. A gente quer realizar o sonho do jovem, por isso que a gente antecipa a concessão do benefício temporário sem perder o punho previdenciário com parte das suas reservas. Então, eu acho que a gente vem realmente num ciclo de conquistas, de mudanças e nós estamos no caminho. É claro que toda mudança requer tempo, requer mudança de mindset, que se fosse falado tanto aqui, requer uma nova cultura, requer disseminação, requer convencimento, requer comunicação, estudo técnico. Eu acho que todos esses requisitos a gente vem cumprindo e implementando, se Deus quiser, e os números mostram isso para esses nativos, digitais, para esse jovem trabalhador, para esse novo trabalhador, um produto mais simples, um produto mais fixivo. Nós estamos no caminho, tem muitas bandeiras aí contempladas em vários temas que nós estamos tratando nesse exato momento com os órgãos de regulação, com os interlocutores do órgão de supervisão, nós vamos chegar lá, eu acho que as conquistas aí, como eu disse, estão chegando e não param. Então, estamos no caminho, se eu pudesse responder nessa linha, dar o exemplo, seria muito breve sonho que foi construído, repito, a quatro mãos com o órgão de supervisão. E nesse sentido, até recentemente, a Previ que implantou o Fast Track, que facilita e agiliza muito a aprovação de novos produtos. Você está um exemplo, a gente tem uma baita oportunidade com a Previdência Complementar do Servidor Público. Está aí, são quase 5 mil municípios, grande potencial em 2100, porque acima do teto. E nós vamos buscar a construção conjunta dentro de um GT que nasceu no CNPC, que é o nosso órgão estrategista, uma cartilha, traçando diretrizes, traçando recomendações, traçando informações, um e-book, vamos dizer assim. Isso foi construído a quatro mãos dentro de um critério para facilitar que esses municípios convertam, ou criem, ou instituam seus planos de Previdência Complementar. Eu acho que é isso, é um processo de facilitação. Pega o licenciamento padrão, que é o que você coloca, no dia seguinte, se você adotar aquele regulamento, aquele padrão, está funcionando. Você não precisa esperar. É verdade, a gente tem muito para percorrer, a gente vem num processo de convencimento, num processo de desburocratização tão fundamental nos tempos atuais. então temos muito para percorrer, mas a gente já conquistou bastante coisa. Verdade. E com você à frente da BRAP, nós vamos chegar mais longe ainda. Obrigado. Nós, todos nós. Tem uma série de perguntas aqui, não vai dar para responder todas, mas o público está se mantendo. Eu vou fazer, Rosângela, vou passar para você uma última pergunta. Infelizmente, a conversa está boa, a gente vai ter que encerrar. Mas, pergunta aqui é a Sandy Escléia. Vocês entendem que para a formação da área comercial, o que é mais interessante? Trazer profissionais que já atuam no mercado na área comercial ou identificar profissionais com perfil na empresa que já conhecem o cliente e suas dores e necessidades, porém, sem expertise comercial? Tá. Eu vou passar a minha percepção. Eu entendo que não há uma resposta única para essa pergunta. A estratégia da organização vai ser a estratégia que vai ser a melhor para ela. Então, precisa pensar na organização e qual é a melhor estratégia para ela. Se eu pudesse escolher, eu escolheria uma solução mista. Por que eu escolheria uma solução mista? Porque, se eu aproveito os profissionais que eu tenho dentro da minha organização, eu trago conhecimento do negócio. Eu trago conhecimento da minha empresa. E, se eu trago pessoas de fora, eu trago expertise externa, experiência, práticas, possibilidades de trocas e aprendizados infinitas. Então, se eu faço uma opção mista, eu tenho externos aprendendo com internos, internos aprendendo com externos. E, se a gestão de conhecimento tem tudo para dar certo. Mas, precisa saber se é a melhor solução para aquela instituição. Porque, de verdade, eu não vejo como uma resposta única. Ok? Eu acho que o importante é criar o departamento comercial. O importante é você ter o foco na venda. e se a pessoa alterando a entidade ainda não está capacitada para vender porque ele estava pescando naquele aquário, vamos trazer ele aqui para os treinamentos da Uniabra, porque certamente a Rosângela vai mostrar para ele como é que a gente vende. Boa, presidente. É isso aí. Eu quero... Alguém quer colocar mais alguma coisa? Se não, eu quero agradecer todos os elogios que vieram aí no chat. quero parabenizar mais uma vez os nossos palestrantes, todo o comitê de gestão de pessoas que trabalharam muito. Agradecer também, presidente, a equipe maravilhosa da Abrape. A Natália está aqui conosco, mas também nós temos lá no back-office uma excelente equipe e essa equipe tanto na Abrape quanto na Uniabrape tem nos apoiado muito nos nossos trabalhos. Então, agradecer muito, parabéns. Mérito também do doutor Devanir que está capitaneando essa meninada toda aí. Então, parabéns, Rosângela, Zionil, parabéns a todos. Obrigado, Brasisa, Luiz Ricardo. Brasisa, se viu que sobrou um monte de trabalho para a gente fazer lá na Uniabrape, não parou aqui. Bora lá trabalhar lá também. Obrigado. Natália, quer dar as despedidas? Sim, doutora. Acredito que conseguimos atender bastante perguntas e comentários, então eu gostaria de mais uma vez agradecer a participação dos palestrantes, do Comitê de Gestão de Pessoas pela iniciativa e a todos vocês que participaram dessa tarde recheada de conteúdo. Antes de finalizar, vamos compartilhar novamente com todos o QR Code para acesso ao e-book e Programa de Cultura Comercial na ZFPC. Para aqueles que não conseguem realizar a leitura da imagem, registramos que o link também está disponível no nosso chat. O arquivo está no final da página em formato PDF. Nos próximos dias também será divulgado em todos os canais da Abrap. Fiquem de olho e não percam o acesso a esse importante conteúdo. E assim, chegamos ao final de mais um importante webinar. Obrigado a todos que participaram. Lembrando que a gravação deste webinar estará disponível no nosso canal do YouTube. Um bom final de tarde a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.